Opa, calma aí galera, antes de começar o vídeo eu só queria lembrar vocês que eu tô postando vídeo todo dia aqui no canal Então ativa o sininho se você ainda não ativou e se inscreve aí mano Pelo analytics do canal eu consigo ver que muita da gente que assiste os meus vídeos aqui não é inscrito ainda Então se inscreve e ajuda aqui o canal, beleza? Não esquece também de já deixar o seu like aí E agora sim, bora pro vídeo que tá muito irado E aí galera, beleza? Aqui eu sou o FakeBom Hoje a gente tá aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo E dessa vez galera, mais um vídeo aqui no Red Sky Porque hoje a gente vai tá juntando dois minigames aí O Sky Wars e o HG Então vamos ver o que vai acontecer, né? Basicamente eu tô aqui porque aqui é o único lugar que tenha um kit ou um jeito de colocar a sopa no Sky Wars, né? Então hoje a gente vai tá jogando aí com o kit das sopas Aqui que tem aqui no Red Sky, beleza? Então já vai deixando o seu like aí embaixo se você curtiu a ideia Vamos tentar bater então aí uns mil likes nesse vídeo Eu confio em vocês, eu sei que vocês conseguem, beleza? E também não se esquece de me seguir nas redes sociais aí, Instagram e Twitter Tô sempre bem ativo lá E entrar aí no Discord que tá na descrição, mano É o Discord do canal Lá sempre eu aviso quando eu posto vídeo novo Eu sempre aviso lá quando eu vou gravar Então dá uma passada lá, entra aqui Eu prometo que você vai gostar, beleza? Então agora que você já deixou o like, se inscreveu Se você ainda não é inscrito Vamos pras partidas que hoje a gente vai tentar juntar o HG junto com o Sky Wars E beleza galera, então vamos que vamos Ó, já tô aqui com as minhas quatro sopinhas, mano Vou deixar elas assim igual é no HG, tá ligado? Porque eu acho que fica um pouco mais fácil de eu saber o que eu vou fazer E mano, vai ser meio estranho porque É... sei lá, velho Você não tem, tipo, sopa no Sky Wars, tá ligado? Você não precisa se preocupar com ficar É... bebendo vida, tá ligado? A vida é a maçã, velho No máximo, tá ligado? Mas com sopa deve ser da hora também Vamos esperar ver se vem alguém, né? Porque também fica difícil sem eu ter um confronto, né, mano? Beleza, deixa eu jogar aqui Speedizada Eu tenho maçã e tenho... Ahn... como é que é? Eu tenho maçã e tenho... As sopas, né, mano? Então tem dois jeitos aí de eu conseguir recuperar a minha vida Já tamo com peitoral e calça de P4 Agora vai ficar bem mais fácil Opa Molecão já veio aqui pro meio E aí, meninão O cara tem o machado Eu quero seu machado, hein, amigo? O cara já tá em choque Beleza? Ah, velho, pelo amor de Deus, né? Beleza, derrubei o cara Nice Matei ele Vamos jogar aqui a nossa enderpeel aqui pro meio Boa Vem que vem, maluco Vem que vem, maluco Beleza Lembrando que, mano Tipo Os caras aqui que não tem VIP Eles morrem muito fácil, velho Então É Não vai dar pra testar nessa partida, né? Já, pelo visto Porque tem últimos dois caras E, tipo Um tá ali sem armadura Oi, amigo Eita O cara ali Mano, por que que Toda vez que eu acho que o maluco tá É ficar... Não Não Meu Deus Eu não acredito que eu morri assim, cara É sério que eu fiz isso? Meu Deus A partida era minha, velho Tá, eu morri de vacilo Nossa senhora Eu fui muito burro, velho Que que eu fiz? É que é muito confuso, velho Tem muita coisa no meu inventário, tá ligado? Tem sopa no meu inventário Eu não sei controlar a sopa no Sky Wars, velho É muito estranho pra mim, velho Beleza Calma A gente vai conseguir agora Agora vai dar tudo certo Nice Já vamos jogar aqui Speed Pegar aqui e tal Não sei o que lá Espadinha Boa Let's go Let's go Pra esse meio Vamos pegar esse maluco aqui Nice Valeu, amigão Que isso? Que isso? Que isso, mano? Que isso? Cadê? Eita, mano O servidor tá lagando, velho Tem dias que o servidor tá lagando Tem dias que ele tá suave Eu não entendo isso, mano Por que que o cara não arruma isso de uma vez, velho? Porque, tipo, se as vezes ficar bom É porque tem como ficar bom Tá ligado? Não é impossível Mas tudo bem, né? Ah, que um hacker Olha que lindo Quando você vê um maluco assim Abrindo o baú Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Eu ainda tenho as quatro sopas aqui Dessa vez eu não espalhei no inventário, né Vou ficar aqui mantendo as sopas No número quatro aqui da minha hotbar E eu espero que eu consiga ganhar Esse cara tem Vanessa, beleza, nice De novo eu não consegui testar meu kit Mano, eu não tô conseguindo testar o kit direito, velho Esse kit aqui tá meio, tá ligado? Meio inútil, beleza, vamos aqui Vamos aí então pra próxima, eu vou deixar agora aqui no três Que eu acho que vai ficar mais fácil pra eu pegar Eu vou tentar Utilizar ele agora nessa partida, tá ligado? Eu vou tentar ir batalhar contra esse cara E usar sopa, beleza, beleza, beleza Ó, tomei uma sopinha Opa, que isso, que isso Ué, mas a sopa Mano, não tá recuperando nada de vida essa sopa, velho Que sopa é essa? Que isso, mano, como que eu sou jogado então pra fora? Mano, que que foi isso, tio? Tá, agora eu testei ali, mas esse kit é uma Bela de uma porcaria, né, velho Pra não falar outra coisa Porque, meu Deus do céu, velho A sopa não recupera nada Tipo, vale muito mais a pena você usar a maçã, tá ligado? Chegar no meio e pegar a maçã dourada Porque essa sopa aí, meu amigo Tá fraca, viu? Essa sopa não é das melhores, não Mas beleza, vamos prosseguindo aqui Então, nice Ah, velho, o cara já tá com o kit da Enderpeel, velho Eu queria tá com esse kit, ele é bem mais útil Do que esse kit da sopa, velho O que que eu quero com o sopa, irmão? Sai daqui Beleza, conseguiu afastar um cara Ah, mano, o cara pegou o meio Não tem mais nada Eu vou chorar já, bicho Vou pegar esse maluco aqui Ele é VIP Tô vendo ele com o... 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 O negocinho aqui na mão Nice, errou a speed Meu Deus, olha o lag desse servidor, cara Olha o lag desse servidor, cara Olha o lag desse servidor, cara O cara não morre O cara não morre Tem um lag Olha isso Acabou meus bagulhos Acabou meus bagulhos Meu Deus, mano Nossa, não pega esse kit Se você joga aqui no... No rede... No rede Não pega esse kit Que ele é muito ruim Beleza Eu gastei todas as minhas sopas E ainda não... Não, não me ajudou em nada Como assim, velho? Que isso? Essa sopa é uma bosta Ah, não, velho Pelo amor de Deus, cara Não, 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 não Não, 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 não Eu vou correr, eu vou correr Ai É sério que isso aconteceu? É sério que meus blocos Ai, Red Sky Calma, paciência Não irei xingar o servidor nesse vídeo Eu estou calmo Nossa, esse vídeo foi uma péssima ideia, velho Não faz o menor sentido o que eu tô fazendo aqui Eu não vou conseguir ganhar, tá ligado? Eu não sei porque eu ainda tô tentando, velho Esse kit é muito ruim Muito E o servidor ainda tá lagado Meu amigo Aí fica muito complicado, né? Olha isso Os caras todos voando ali pra mim Nice demais Nice demais Beleza, beleza Vamos jogar aqui Vai, pelo amor de Deus, kit Sai daqui, cara Beleza Já vamos se jogar lá pro meio Nice Beleza, beleza Vamos pegar esse cara Ah, mano Pelo amor de Deus, servidor Que isso, mano Olha isso Parece que eu tô cheatado, velho De tão bugado que é esse server Aí, matei Boa Óbvio que eu ia matar O cara foi meio burro Porque, tipo O servidor tá lagado, velho Você não pode ficar usando foguete Quando o servidor tá lagado É maluquice isso Velho, eu nem vou usar as sopas Porque, tipo Meio que não faz diferença Tá ligado? Eu não consigo ficar melhor Quando eu uso sopa Eu recupero pouquíssima vida Não faz muito sentido Eu ficar usando O negócio é eu Pegar o cara aqui, ó E Blau, blau Ah, você é o espertão, então Você é o tal de espertão, então Você ainda tá tomando dano, hein, amigo? Você ainda tá tomando dano Quando você joga enderpeel, hein, amigo? Cuidado Cuidado, amigo Cuidado, amigo Vem que vem Passou direto Valeu Tchau, tchau Acabou minha enderpeel Mas o cara morreu, pelo menos Beleza Mano, maçã dourada é o esquema Tá ligado? Essa bosta desse kit aqui Não tá com nada Mas maçã dourada ainda é o esquema Opa Calma Beleza, beleza Valeu, amigão O servidor tá lagado Nunca você ia me acertar Valeu Valeu Agora você morre aí Valeu, parça Tamo junto Falta só mais um E olha só Nem usei Nem precisei usar esse kit Maldito Que esse kit é muito ruim, cara Esse kit é muito ruim, velho Eu pensei Pô, vai ser um vídeo maneiro, né Eu jogando com kit de HG Pá, a galera vai curtir Nostalgia, né, mano HG das antigas E tudo mais Mano Que kit ruim, meu Deus Que kit mais ruim, velho Beleza Ganhamos mais uma Sem usar o kit Quando eu não uso o kit Eu ganho Mano O kit é tão ruim Que quando eu uso ele Eu perco as partidas Tá ligado? Nem faz sentido, velho Beleza Vamos pra saideira, então Última vez que eu vou usar esse kit Na vida Nunca mais eu vou pegar esse kit Que sério Ele é o pior kit, velho Pra você que é VIP Ou que tem esse kit Ou tá pensando em qual kit comprar Não compra esse Esse não é o kit bom Tem outros kits bem melhores Provavelmente você vai ter que gastar Dinheiro no servidor Mas, né Que 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 é gastar Alguns milhares de reais Tá ligado? Beleza Eu vou é sair daqui, mano Não quero nem saber Eu vou morrer já, na real Eu vou morrer com certeza Meu Deus, já tem três malucos aqui no meio Que desgraça Olha, olha o tanto que eu recupero a minha vida Quando eu tomo sopa, velho Não faz Não faz nem cócega Mano Eu vou morrer Meu Deus Eu ainda tô voltando no bloco Tá, calma Eu vou ficar aqui em cima Eu vou ficar aqui em cima só esperando Beleza Beleza Caiu Não consegue Não consegue, né Não consegue, amigão Por favor Por favor, me deixa aqui sozinho Mano, eu não tenho comida, cara Como que eu vou recuperar a minha vida Minha sopa já acabou É quatro sopa Que recupera meio coração Tá ligado? Nem faz sentido Por que que os caras Queiraram esse kit, velho? Ele é muito ruim Meu Deus Alguém dá um toque Pra galera aí Do Red Sky Por favor Que isso aqui não faz Ai Meu Deus, quase morri Isso aqui não faz o menor sentido Tá Eu não sei Eu já Aceitei a minha derrota Nessa partida Enfim O vídeo vai ficando por aqui Eu não vou mostrar o perdendo Brincadeira Eu vou assim Vamos ruxar logo, né Que eu acho que não tem muito O que ser feito Vem, vem Eu sei que você quer vir aqui Com o negócio Legal, né Legal, né Ai, ai Por favor, homem É, não ia ter o que fazer Enfim, galera O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece Deixa seu like aí embaixo Ajuda a fortalecer aí o canal Beleza Eu espero de verdade Que vocês tenham curtido o vídeo de hoje E não esquece Tô postando vídeo todo dia aqui no canal Então dá uma conferida Ativa o sininho aí Me segue lá nas redes sociais É isso Valeu, falou Até o próximo vídeo Não me peçam mais pra usar esse kit Eu odiei esse kit E, enfim Tamo junto E tchau